Bom dia, queridos irmãos, bom dia a todos que já estão aí conectados com a gente nesse dia. Nessa manhã, eu e Pastor Lobo estamos aqui juntos e hoje nós vamos orar por milagres. Orando para que milagres sejam liberados sobre a sua vida, para que tudo aquilo que está travado seja liberado, destravado. Então, hoje, nesse dia, agora você já pode ir colocando diante do Senhor aquilo que tem sido realmente difícil, impossível para você, humanamente falando. Mas o nosso Deus, Ele é todo poderoso e hoje você vai receber milagre em nome de Jesus. Amém, queridos. Graças e paz. Sou o Pastor Osvaldo Lobo, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E eu quero começar o dia de hoje orando pela sua vida e te ensinando a respeito de milagres. Mateus, o Evangelho de Mateus é o primeiro Evangelho, é o primeiro livro do Novo Testamento. E ali Jesus, no capítulo 21, verso 21, Ele diz o seguinte, Em verdade, em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseres, éguete e precipita-te no mar, assim será feito. Existe um poder que move a mão de Deus para que o milagre aconteça na nossa vida. E o poder está na fé que você guarda no teu coração e você crê que Deus é poderoso para fazer. Milagres, eles são, eles podem ser divididos de quatro maneiras. São eventos extraordinários, ou seja, o que é o extraordinário? É aquilo que é fora do ordinário, fora do comum, que é causado por Deus e que ele traz uma mensagem ou uma resposta àquele que crê. Número dois, milagre é uma ação sobrenatural que vai revelar a identidade e o caráter de Deus. Ele vai dizer o seguinte, isso aqui não foi médico, isso aqui não foi uma pessoa, foi Deus que fez. Vai revelar a identidade e o caráter de um Deus, que é o nosso Deus, que é bom. Terceiro lugar, é um acontecimento que ele vai contradizer uma regra natural, é uma violação das leis da natureza. Por exemplo, Jesus andou sobre águas, isso é impossível andar sobre as águas. A própria física, ela impede que a gente ande sobre as águas, os corpos que são mais pesados, eles afundam. Por exemplo, o que é impossível? É impossível uma pele de um homem como aquele general sírio chamado Namã, toda leprosa, se tornar após um banho, carne de bebê. Então, é um acontecimento que contradiz uma regra natural e é um ato que é inconfundível. Você vê uma intenção inconfundivelmente clara de que Deus agiu no nosso mundo. Isso, então, dessa maneira que a gente pode definir o milagre. Agora, por que o milagre não acontece? Tem muita gente que pastou, ora por mim, muita gente que manda mensagem no meu Instagram, manda mensagem através do Facebook, manda mensagem através dos nossos canais aqui de comunicação. O meu lugar é a dúvida. Tem muita gente que não recebe o milagre porque duvida. Eu vou voltar aqui ao tema que eu citei, quando Pedro, ele anda sobre as águas e, de repente, ele afunda. E Jesus, no capítulo 14 de Mateus, diz, Homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando Pedro duvidou, ele afundou. Então, se você bater os seus olhos em Jesus, o milagre vai acontecer. Em segundo lugar, o que impede o milagre de vir? É quando nós ficamos presos a uma derrota no passado. É gente que já experimentou uma derrota, já experimentou, por exemplo, um casamento que foi destruído e hoje não acredita que pode ser feliz de novo. Uma pessoa que perdeu algo, perdeu o emprego, perdeu o ministério, foi, de alguma maneira, atingido pela injustiça, ele não consegue mais crer porque o passado dele de derrota mantém ele numa prisão de pensamentos. Tem muita gente que não recebe o milagre, que não recebe a visita de Deus, por quê? Porque quer o milagre, mas não quer Deus. Quer o milagre, mas não quer andar com Deus. Eu conheço muita gente que falou pra Deus, Deus, se o Senhor fizer, se o Senhor fizer o milagre, eu pra sempre vou te servir. E a gente que ignora essa promessa, faz um voto com o Senhor, faz uma aliança com o Senhor e não cumpre a aliança. Gente rebelde, gente desobediente, não vai receber milagre. Tem muita gente que não recebe o milagre por quê? Porque anda com gente incrédula, anda com gente que rejeita o poder de Deus, anda com gente que as suas próprias dúvidas, a sua própria maneira de não crer, diz pra você assim, não, isso não vai acontecer nunca, deixa pra lá, por que você insiste nisso? Então são contaminados, por onde? Por uma ação, de uma vida, de alguém que não crê no Senhor. Quinto lugar, por que as pessoas não recebem milagres? Porque não creem numa lei, existe uma lei da possibilidade. Em Gênesis 18, 14, Deus diz, há alguma coisa impossível ao Senhor? Então existe uma lei de Deus que tudo é possível àquele que crê. Ah, não é nada impossível a Deus, nada. O impossível está na nossa cabeça, o impossível está no nosso entendimento. Se você não absorver a lei da possibilidade, você jamais vai receber o milagre. Jesus diz pra um homem com um filho doente, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Número 6, são pessoas que não entram no ambiente do impossível. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E diz o Senhor, se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, zarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Lucas 17 conta que quem não crer que Deus pode fazer o impossível, jamais. A tua fé pode ser pequena, como um grão de mostarda, mas se você não entrar no ambiente do impossível de Deus, você não vai receber o milagre. Tem muita gente também que limita o poder de Deus. É gente que diz pra Deus o que Deus não pode fazer, que Deus não pode chegar, que Deus não pode salvar. Tem gente que diz, não há Cristo que resolva isso. Então ele tá dizendo pra você mesmo, ele tá dizendo pra si mesmo, que nem Deus, Deus Filho, que é Jesus Cristo, ele pode fazer. Então ele tá limitando o poder de Deus. Tem gente que questiona o poder de Deus. Em Mateus capítulo 13, Lucas capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus chegou na cidade de Nazaré, onde ele, na verdade, foi criado, não onde ele nasceu. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Ele disse que ali ele não pôde fazer milagres, porque as pessoas não criam nele. Tem gente que não crê no poder de Deus e é por isso que não recebe o milagre de Deus. Tem pessoas que impedem a manifestação de Deus, negam a possibilidade de estar sã do Senhor. Eu gosto muito do texto de 2 Cronicas capítulo 16, verso 9, que diz, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, pra mostrar-se forte pra todos aqueles cujo coração é perfeito pra com ele. Existe um Deus que pra ele nada é demasiadamente forte. Nada. Se você crê no teu coração, de fato, o milagre vai acontecer. Se você diz que vai acontecer com fé, então isso vai acontecer. Então hoje eu quero orar já de manhã cedo pelo teu milagre. Tem uma canção que diz, hoje o teu milagre vai chegar. E é em cima da palavra de Deus que eu vou orar, a pastora Fabíola vai orar também, pra que seu milagre aconteça em nome disso. Oi, gente. Um rápido intervalo. Senhor, você que ainda não é membro, seja membro do canal pra nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. Quero agora me juntar com meus irmãos, em oração, em concordância, crendo, Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor pode todas as coisas e que não há nada, absolutamente nada que o Senhor não possa fazer. Que o teu Espírito Santo sonde agora os corações, que toda impossibilidade, toda resistência, tudo aquilo que tem impedido, impedido cada um deles de verem, de olhar as circunstâncias resolvidas, de olhar com olhos espirituais, de olhar com entendimento daquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Caia por terra hoje, nessa dia, Pai. Que hoje eles recebam, Senhor, verdadeiramente um milagre, um milagre da cura. Pode ser uma cura física, uma cura espiritual, Pai. Um milagre de uma restauração, Pai. Um milagre da cura de um vício, de um pecado que tem assolado, destruído as suas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor entre hoje, trazendo a providência, trazendo a restauração de lares, de vidas, de casamentos, trazendo filhos para o teu altar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós queremos ter mãos, Senhor, levantadas ao Senhor. Que o Senhor esteja preparando o coração de cada um deles para receber os milagres, as bênçãos que só o Senhor Jesus pode derramar sobre a vida deles. E nós cremos assim, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus e Pai, querido, nós queremos tirar todo o bloqueio. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que nada é impossível ao Senhor, ao nosso Deus. Eu quero pedir que aquilo que é o extraordinário do Senhor, o sobrenatural, aquele acontecimento que vai contra uma lei natural, aquele ato inconfundível de que o Senhor agiu, aconteça na vida dos teus filhos. Então, tira toda a dúvida, Pai. Tira toda a prisão num passado de derrota. Arranca da vida dos teus filhos a rebelião, a desobediência. Afaste dos teus filhos daqueles que não creem, aqueles que não conseguem crer que tudo é possível aquele que crê, que não conseguem entrar nesse ambiente de fé, em nome de Jesus. Amém. Todos aqueles que limitam o teu poder, Senhor Deus, que questionam a sua ação poderosa, que impedem a manifestação do Senhor, que negam a possibilidade da ação do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu libero uma palavra de milagre sobre a vida do teu filho e da tua filha, pra que eles glorifiquem o teu nome, pra que eles exaltem o teu nome, pra que eles declarem que só o Senhor é Deus. Fica com os teus filhos, Pai. Os abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. E não se esqueça também, nossa plataforma de ensino à distância, cursos.pastorlobo.com, tem uma novidade, que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Exos do Pastor Lobo, por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe. Essa é uma promoção para o Black Friday. Então, corre lá. Não deixa de participar. Deus te abençoe. Fiquem com Deus e tenham um bom dia debaixo desse milagre que o Senhor já provocou na sua vida. Tchau, queridos. Bom dia.